Você tem alguma inspiração, é sonho? O que é pra você fazer aqueles challenges que você faz? Cara, todos os meus challenges têm uma linha de raciocínio, né? É claro que tem inspirações, né? Eu acho que do dia a dia, do cotidiano, do que acontece. Só que normalmente vem em forma de sonhos, você acredita? Olha isso, que eu tava curioso em saber. Ah, eu acho que o ator é muito sensitivo a essas coisas assim, né? Você também é, você também é. Demais, demais. Então, a gente sente, a gente fala, não, a gente tem que fazer isso, a inspiração, aquela coisa, entendeu? E faz, e todos os challenges têm. Você acredita em energia, então, né? Claro, com certeza. Energia que boa aqui. É boa mesmo. Fala uma cor, fala uma cor pra gente. Uma cor? Azul. Azul. Olha aí. É uma pergunta séria. Você trabalha muito com o rosto também, você repara muito, por exemplo, eu gosto de reparar no pé. Eu sei o pé de todas as pessoas que eu conheço, mas não é uma coisa, um fetiche, nada. Eu olho e entendo um pouco da personalidade da pessoa olhando o pé. Você tem alguma coisa do roxo de alguma pessoa que você olha e entende? Acho que o maxilar. O que você interpreta, o maxilar. 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 Uma coisa assim, uma pessoa que tem um maxilar assim, mostra poder, sabe? Uma sobrancelha aquiada, é mais... Você tá dizendo então pra Rafael fazer uma harmonização? É isso? Eu senti que foi muito direto pra você fazer. Gente, eu queria só dizer pra você fazer. Não deteste a harmonização facial. Eu posso fazer em você? Jamais, jamais. Tá todo mundo igual, quadrado. É verdade, é verdade. Tá quase uma maquiagem já feita. Você não tem vontade de se maquiar um dia com uma fila de um banco de idosas não, só pra pegar uma prioridade? Um dia só. Um dia só também que a gente não é mau caráter. Ai, eu já tentei fazer isso. Não tentei não, mas... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá com a cabeça onde, Rafael? Gente, eu pensei numa coisa muito louca aqui. Que ela pode dar na festa inteira só de famosos, que na verdade são figurantes pintados, maquiados por ela. Nossa. A pessoa tá lá na festa e a gente conversa aí com o Léo DiCaprio, com o Barack Obama, com o Xuxa Meneghel. Mas na verdade... E a tu bela que fez. Eu sou eu, cara. Eu queria pegar o caô. Faz o caô pra mim, pro caô. Eu quero! Marcos Magela? Que isso, cara? Tô atrás de você. Devolve o meu casaco, pelo amor de Deus. Tô te procurando. Marquinhos, Marcos Magela. Eu não sou Marcos Magela, não. Eu tô maquiado de Marcos Magela. Ninguém faz uma maquiagem tão perfeita assim, tá doido? Como assim? Então você não conhece a Elis Valeriano, né? Ah, tá por fora, né? Meu Deus, ela é maravilhosa. Mas ela arrasou demais. Que isso, cara? Parece um gêmeo. Aham. Mas não sou ele, não. Eu sou o Bruno Fernandes, dentista. Tem 24 anos, prazer. Gente, que massa. Parabéns, cara. Pra vocês. Quer saber quem eu sou? Peraí, você é aquele ator meio que fora do eixo, que nem sempre tá medicado? Quem? Rafael Infante? Isso, Rafael Infante. É você. Eu sou caracterizado também. A Elis Valeriano que te fez também? Não! Eu sou a Elis Valeriano! Gente... Caprichou, hein? Sério, Marquinhos. Parou, falei só. Levava o meu casaco. A gente veio junto pra festa. Para. Levava o meu casaco. Ela pode realizar sonhos mesmo. É, exatamente. Você costuma fazer isso? Alguém te chama pra fazer isso? Ah, me monta aqui e faz a maquiagem de fulano. É, a chama, mas eu não vou. Você não faz esse tipo de trabalho? Não, não faço. Ainda não. Tô fazendo em mim ainda, entendeu? Porque o rosto das pessoas são muito diferentes da minha, né? Mas se a pessoa te oferece um milhão. Aí eu vou. Oh, pô. Então é boa, pô. Uma casa, um carro, um negócio...